Vamos voltar a falar com o Matheus Oliveira, ele tá na porta da loja de veículos que pegou fogo durante a madrugada. Vamos ver como é que tá a situação lá agora? Matheus, conta pra gente, muita destruição, né? Exatamente, viu, Manu? Incêndio muito intenso, né, que aconteceu durante a madrugada. Acredita-se que começou antes das três horas da manhã. Foi um vizinho que ouviu o barulho, saiu aqui pra rua e aí viu as chamas aqui que estavam concentradas na parte de trás da loja. Viu depois que o teto também, já saía muita fumaça pro teto e ele acabou acionando o corpo de bombeiros. Acredita-se que pelo menos dez veículos tenham sido atingidos de forma direta pelas chamas, ou seja, um prejuízo imenso aqui para os proprietários dessa loja que fica aqui no Parque Amazônia, em Goiânia. As viaturas chegaram, né, fizeram o arrombamento dessa porta de metal, inclusive, vou ver se o Sérgio consegue mostrar aqui pra gente. Foi exatamente aqui nesse ponto que os bombeiros conseguiram arrombar essa porta de metal, que inclusive é uma porta bem grande, né. Eles utilizaram até um bloco de cimento e aí por meio desse bloco um dos bombeiros passou, terminou de fazer a abertura e eles conseguiram combater as chamas. Inclusive, tá aqui com a gente agora os dois proprietários dessa loja, né. Pode chegar pra cá, é o Júnior e o Judson, Júnior e o Judson, eles chegaram aqui, inclusive, pouco depois que os bombeiros chegaram também, já estavam combatendo as chamas. Júnior, vocês já conseguiram dimensionar esse prejuízo que vocês tiveram aqui na loja? Porque a gente vê que alguns veículos foram totalmente consumidos, mas outros foram afetados também, né. Bom dia, professor. Bom dia. Assim, a gente vai esperar a perícia, né, do corpo de bombeiros pra identificar, porque até então a gente não pode adentrar ainda, porque existe risco de desmoronamento aqui do telhado. E a gente não sabe o que fazer. É uma vida de trabalho que tá aqui dentro, né, e a gente... Eu não sei, assim, é uma situação difícil, porque é uma empresa familiar, é eu, meu irmão, meu pai, minha mãe. E a gente, o vizinho entrou em contato com meu pai, e a gente chegou aqui, os bombeiros já estavam aqui. A gente ainda não conseguiu contabilizar, né, eu acredito que em torno ali de 15 carros tenham sido danificados aí dentro. E a gente trabalha com carros mais novos, né, carros mais novos de ano, então, assim, um ticket médio mais alto, então... É recomeçar, né, começar de novo. É difícil, né, olhar, como você disse, né, é um trabalho de uma vida inteira que tá aqui. É. A loja tem dois anos de mercado, a gente vinha de um outro segmento, né, e aí nós pegamos tudo que nós tínhamos e colocamos aqui dentro da loja pra ter a renda da família, né, e aconteceu essa tragédia. Mas a gente acredita muito em Deus que nada é por acaso, a gente sabe que tem um propósito pra tudo isso e a gente vai dar a volta por cima. Como nós tivemos força pra levantar isso do zero, a gente também vai ter força pra reconstruir quantas vezes for necessário. Vendo que quando eu cheguei aqui durante a madrugada, vocês já estavam aqui, né, vocês tinham acabado de chegar, inclusive, a gente até tentou conversar, vocês estavam se preferindo se resguardar um pouco, agora a gente tá conversando. A primeira frase, vocês não contiveram as lágrimas. É basicamente esse o sentimento? É, é um sentimento, assim, eu não desejo pra ninguém e... mas ao mesmo tempo que quando você chegou àquela hora, minhas pernas estavam tremendo, eu não sabia o que fazer, mas agora a gente vai vendo aí, tentar levantar aí o tamanho do prejuízo e como eu falei agora há pouco, é recomeçar. A loja tem seguros, veículos, no caso, revenda, né, geralmente não faz seguro, né, mas a loja tem? É, nós temos o seguro do prédio, né, vamos levantar isso aí com a seguradora, não conseguimos levantar ainda, dimensionar o tamanho do prejuízo, mas estamos aqui pra fazer isso, né. Tinha algum cliente já esperando pra ser entregue a algum carro? Tinha um cliente que estava agendado pras 8 horas da manhã, ele está vindo de uma cidade chamada Canarana, Mato Grosso, que é uma região que a gente atende muito lá, e estava agendado pras 8 horas da manhã pra vir retirar o seu veículo. Veio de ontem, de ontem pra hoje, apenas pra fazer a retirada do seu veículo que comprou conosco. O veículo dele foi atingido? Foi atingido, infelizmente. Infelizmente, né, e como que fica daqui pra frente? Agora é cálculo dos prejuízos, é recomeçar mesmo, né? É, a gente precisa fazer uma gestão de crise, né, entender a dimensão do prejuízo, principalmente questão estrutural, até porque é a nossa fonte, né, então, pelo menos aí, alguns meses até a gente reconstruir, poder mexer, enfim. Então, é, nós estamos indo naquele processo, ainda digerindo toda essa situação e tentar recomeçar, né? É o caminho. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Obrigado, viu, Júnior, por ter falado com a gente, viu, Judson? Obrigado, viu, pela sua participação. Então, é isso, Manu, eles aceitaram falar com a gente, né, passaram bem, né, esse sentimento que tá trazendo agora, esse prejuízo que eles tiveram aqui por conta desse incêndio. Lembrando que o Corpo de Bombeiros informou, inclusive, que o telhado, ele acabou cedendo por conta das altas temperaturas, que se um carro desse tivesse queimado, já seria o suficiente pro teto ceder. Essa estrutura metálica não iria suportar as altas temperaturas, mas como vários veículos queimaram, então, toda a estrutura do teto acabou ficando comprometida. Então, realmente, veio abaixo, né, por conta das chamas, os bombeiros até tiveram um pouco de dificuldade pra passar para o lado de trás, por conta que o teto desabou, mas eles conseguiram fazer o rescaldo, conseguiram combater as chamas de forma eficaz e agora, é claro, né, é o cálculo do prejuízo, né? Mas, uma cena muito triste, né, já que é o trabalho de uma vida inteira, né, o trabalho que a gente acredita ser honesto, né, os rapazes estão aqui muito emocionados, acabaram sofrendo, né, com essa perda, com esse prejuízo. Felizmente, não tinha ninguém aqui na loja, um segurança, alguém que pudesse estar aqui durante a madrugada, então, ninguém ficou ferido, mas são danos materiais, né, são prejuízos aí que eles vão ter que correr atrás. Mas, detalhe que o carro mais caro da loja, o Júnior estava me passando agora há pouco, que era uma BMW, avaliada em 280 mil reais, estava mais no fundo, ela queimou por completo, ou seja, esse talvez tenha sido o maior prejuízo que eles tiveram em relação a esses veículos. Agora, com todos esses veículos aí atingidos, mais de 10 carros, é possível que o prejuízo tenha passado de 1 milhão de reais, contando com a estrutura também. Vamos torcer aí para a seguradora, né, aqui desse prédio, aqui da loja, cobrir esses gastos, cobrir esses danos. Manu, eu volto com você aí nos estúdios, daqui a pouquinho tem a matéria completa que nós fizemos aqui com o Corpo de Bombeiros, com o vizinho aqui, inclusive, que falou com a gente, que fez o registro, ele saiu aqui na porta, fez um vídeo das chamas que estavam concentradas ali mais ao fundo, mandou para a gente também esse vídeo, daqui a pouquinho tem a matéria completa, Manu. Matheus, que desespero, coitados, né, assim, graças a Deus, ninguém perdeu a vida, isso é o mais importante, ninguém se feriu, mas é isso, imagina você olhar e pensar que é a fonte de renda de uma família inteira, a família toda, pai, mãe, os filhos trabalham com isso, e aí, de repente, tudo foi destruído. É compreensível o choro, a angústia, né, o nervosismo. Agora, é o que o Matheus falou, torcer para que o seguro do prédio cubra também o que está dentro do prédio, porque há, normalmente, o seguro que você faz da estrutura do prédio e há aquele seguro que também abrange o que está ali dentro do local, né. Como os veículos, cada um não tinha o seguro, tomara que o seguro do prédio cubra pelo menos o que está ali dentro, ou pelo menos uma quantia, né, talvez não o valor total, mas pelo menos uma quantia. Obrigada, Matheus, boa sorte para eles, é que Deus abençoe aí nessa reconstrução, nessa etapa de recomeçar, né.